Senhoras e senhores Presidentes da Associação Cultura de Polícia e Qualidade, representantes do Instituto de Presença de Jurídica e Política e da Associação Académica da Faculdade de Lisboa, que fez notar a Excelência de cada um dos colegas professores, atrasados estudantes e as esperanças. Não poderia ter sido mais bem escolhido o lugar para esta reflexão, uma escola de direito que, muito antes e acima de me ser, era sempre querida, representa um estudo e um debate sério e competente acerca de um tema de uma escola. Espero, firmemente, que à presente iniciativa se junte, bem, muitas outras, igualmente prestigiadas, faturadas de direito, por esse país maior. A aprovada descentralização não pode, também, neste domínio, ser, uma vez mais, palavra mágica. Não poderia, igualmente, ter sido mais bem escolhido o tempo para esta discussão pública. No início de um coletivo, momento da aprovada à concentração de energias e à disponibilidade da proteção. A um ano das eleições legislativas e menos de nove meses das eleições europeias e as antecedentes. Isto é, no limite do horizonte, para que haja distanciamento suficiente na ponderação ao fazer, sem os preconceitos, as estratégias, as táticas, que, inevitavelmente, sempre dominam os curítulos para eleituais. Sabendo, ademais, nós todos, que a análise a desenvolver não vai desembocar em nenhuma revisão constitucional ou em qualquer alteração legislativa aprovadas daqui até ao verão o poder do primeiro exemplo. É, pois, possível, um trabalho sereno, não apressado, não acelerado, de cálculos ou ambições pessoais do grupo. Trabalho inspirado para o pós-eleições de 2019. Se for essa a decorrência do processo, pior é ganha mais evidentes forças de si. Seja como for um alance ou um vivo processo, uma coisa é certa de parabéns em contra as instituições e as personalidades que desenvolveram e animaram a reapreciação do sistema eleitoral português. E permito-lhe uma palavra sobre uma delas, o diretor do Sérgio Garicácio. Ele tem sido grande entusiasta da Cacau, pela Cacau de Madureza, um grande entusiasta das causas que abraçam. E entusiasta não pelo convite da paixão, mas juntando-lhe a paixão, a razão. Reapreciação, digo eu, porque, de facto, se há problemática que mereceu recorrente atenção de políticos, sociólogos, politólogos, economistas e outros cientistas sociais, foi a comissão de poucos. Logo na primeira fase da vigência da Constituição dos Reis, isto é, de 1976 a 1982, se multiplicaram projetos mais diversos, abarcando, nomeadamente, o sistema eleitoral parlamentar, a miúda em conjunto com o local, o presidencial e o alcance do governo. Partidos e coligações, ou seus líderes, disso fizeram cavalos de batalha. O mesmo aconteceria entre 1982 e 1989, com destaque para a inclusão da matéria em programas de candidatura à presidência da RACON. No momento, entretanto, tem sempre o tópico atravessado em cursos académicos e não académicos, e sobre ele se publicarem artigos, opuscos, dissertações e obras coletivas. Tudo até hoje. Mesmo depois da revisão de 1957, e da revisão por ela feita para a lei reforçadíssima dos dois terços, a revisão é essa pensada para não ter de se esperar pela complexa negociação global de uma revisão constitucional, para abordar esta e outras temáticas específicas atinentes aos sistemas eletrônicos. Se vão, em passos de julgamento, essa realidade singela, que é de haver escassas, muito escassas, vertentes político-constitucionais, tão analisadas, tão examinadas, tão dissecadas, nos últimos 42 anos, é precisamente para sublinhar que não nos falecem nem ideias, nem propostas, nem caminhos, nem sendas, nem curiosidade científica ou emplante cívico neste patrulhão. Permitam-me que, do mesmo modo que citei o Dr. José Niveiro e o caso que cita o Dr. António Marreira, que está aqui na primeira fila, que foi precursor diante dos precursores, numa longa teoria da base de suas mãos. Modestamente, eu próprio, enquanto professor, analista como edificida da militante, abordei a problemática entre os cursos do 1º ciclo, do 2º ciclo, do 3º ciclo, provas académicas, conferências, seminários, livros, opus, congressos e até comissões encarregadas, da feitura de diplomas legislativos, com o sonhado e nunca concretizado, na altura, Código Eleitoral. Para já não falar, o acompanhamento de diverso título, em 1982 e 1937, de duas revisões das políticas públicas, com os senhores, excelências, minhas senhoras e meus senhores, sendo, pois, este tema favorito dos políticos e dos cientistas políticos e jurídicos comunitenses, e minguando as modificações sobre ele praticamente há 20 anos, o que poderá explicar, por um lado, tão longo de uma imprensa, por um legislador, constituinte ou ordenado, e, por outro, tão curioso, reacender de um interessante adelo, tratamos, considerado como o que quase irreversivelmente esquece. Que o sistema eleitoral pode ter influência no sistema de partidos, no sistema de governo, no sistema político em geral, ou, pelo menos, nas respectivas práticas, é uma acertação mais óbvia. Que, umas vezes, se invoca à representatividade, outras, a governabilidade, para sugerir trilhos entre si diferentes, é conhecido. Que o sistema eleitoral está a longe de esgotar os problemas da vivência dos sistemas partidários, tal como debreger toda a armadura jurídica concebida pelos partidos do sistema, para se defenderem da entrada de novos parceiros, é uma evidência. Que o sistema eleitoral ultrapasse o mundo, o modo de escrutínio, é uma outra evidência. Então, o que poderá explicar 22 anos de quietude no debate sobre o sistema eleitoral parlamentar, e agora, o suscitar de tal interesse, apelo tido por perdido? A revisão constitucional de 1927 foi o essencial nesta área, um acordo entre dois partidos, que eram desacreditavam, ou desejavam acreditar, numa bipolarização do sistema, por eles encarnar naquele ensaio, com maioria absoluta, morno partidária, sem necessidade de poligações explícitas ou de acordos parlamentares e implícitos. Assim, fora com um deles entre 1987 e 1995. E quais seria com o outro deles entre 1985 e 2002? E voltaria a ser mesmo entre 2005 e 2009. Tendo é certo antes e depois de uma coligação maioritária, entre 2002 e 2005, e entre 2011 e 2015. Ou seja, os dois principais partidos do Governo, e já agora o terceiro, também envolvido da governação, não viram razões de governabilidade. Pelo contrário, um Governo de mais jogadores, que exigissem permanência na mudança do sistema e da equilíbrio. E aparentemente também não viram razões de representatividade, tendo em conta a alterância do Governo entre eles, em 1995, em 2002, em 2005 e em 2011. Quanto aos partidos menos presentes na área do Governo, a mera ideia de sacrifícios ou mitigações à representação proporcional, motivaram e motivariam sempre claras objeções e, portanto, à reforma do modo escrutivo. Todavia até haver outras razões explicativas de maior atenção ao tema, só que não primaram na agenda dos principais protagonistas parlamentares. E como lhes pertencia e pertence a iniciativa chifrante, a matéria só aparecia à Senada em tempos de crise, como aconteceu vagamente em 2001, 2002, em 2004, 2005 ou em 2013, a propósito de uma crise interna na área do Governo e de cenários teuréticos de alegado na ampliação dos poderes presidenciais. A segunda pergunta é, o que será que ressurge agora, ainda que de forma dispersa e quase, novamente pioneira, um debate tanto tempo deixado aos fundiosos? Admito que tal possa ter sucedido, ou estar a acontecer, por diferentes fatores cumulativos. Primeiro, o ineditismo da fórmula governativa adotada em 2016, que se apresta a entrar no último ante esta legislatura, sem sinais de querer deixar de a cumprir. Segundo, o reajustamento que ela significou relativamente a um passado, que apenas conheceram a viabilização parlamentar de governos minoritários, por um partido ou por deputados isolados, sem a dor de explícito. Terceiro, o paralelo ao reajustamento que provocou, na área da oposição, confrontada com um cenário que não esperara, e obrigada a reposicionamento individual e conjunto. Quarto, a integração parcial na área governativa de instituições longamente situadas à sua margem, ou na sua margem. Quinto, a iluminação geracional dentro de todos os partidos, e neles, nos tradicionalmente liderantes de governos, fechando-se definitivamente, quer no ciclo dos fundadores, quer no ciclo dos fundadores. Sexto, em simultâneo, o aparecimento de diversas formas de poderes políticos, resultantes da democracia evangélica, do peso dos velhos e dos novos médias, do surgimento de diferentes modos de expressão dos clássicos parceiros sociais, e das novíssimas movimentações inorientadas. Sexto, tudo isso com o posicionamento de discursos críticos, pontualmente acompanhando, ainda que de maneira circunscrita, fenómenos externos, designadamente europeus, com tropismos contrários à corrente dominante, tradutora dos acordos da religião e à corrente. Oitado, o genérico desejo de maior proximidade popular relativamente aos poderes públicos, a nível local, regional e nacional, e de mais acelerado tempo por resposta a solicitações e às reivindicações. Manda à Justiça que se diga que a juventude da Constituição e do regime dela faz mal. O frentismo flexível do e no sistema partidário. A capacidade da envolvência de setores desse sistema, os mais despertos para o que rompe esta reunião. A proximidade que tal implicou. A renovação e a presença no terreno de muito poder local. O tecido de instituições sobre gradado social. A propensão moderada e moderadora do aparte eleitoral, quando confrontado com propostas anti-sistema, anti-europeias, chauvinistas ou de xenofobia radical, têm limitado até agora entre nós aquilo que outros já vivem, porventuras esquecidas, de aventuras de há quase um século. O Presidente da República tem, pelo seu lado, desde o primeiro minuto, tentado evitar distanciamentos e crises, por uma intervenção mais próxima e antecipadora do possível, preferindo sempre prevenir até remediar tarde demais. Mas como eu disse, a 25 de Abril na Assembleia da República, prevenir crises, mas prevenir mesmo significa resolver os fatores económicos, sociais, de cultura cívica e políticos que possam guinar a representatividade e a governabilidade entendidas umas e outras como respostas a questões concretas de pessoas de carne e urso. Na saúde, na educação, na segurança, na justiça, nas infraestruturas básicas, na solidariedade social. O que pode ter, o que fica enunciado a ver com o sistema eleitoral? Tudo ou nada. Depende da opção e da prática partidária. Porque o direito ajuda ou desajuda. Mas são aquelas e aqueles que o sanham ou o executam que lhe dão vigor, o fazem evoluir ou os vaziam de significado. Primeira pergunta. Precisa ao nosso sistema político mais estabilidade e governabilidade? Com governos fortes e oposições igualmente fortes? Para que não fique sujeito a crises ou desequilíbrios estruturais internos? E, sobretudo, para que não subalternize ou redie soluções para os problemas mais urgentes das tais pessoas de carne e urso? Segunda pergunta. Precisa ao nosso sistema político, primeiro, partidário, de maior representatividade? De maior proximidade entre eleitos e eleitores? Para que a inorganicidade dos turismos antissistémicos não se multiplicem? De modo anómico, também paralisando ou suspendendo decisões distintivas e urgentes? Terceira pergunta. De que medida mudar o sistema eleitoral, a seguir, às eleições de 2019, no qual, por elas definido? Pode ajudar nos dois planos em questão, mais de um do outro, em ambos simultaneamente, em nenhum deles? E pode ajudar em que planos? Pois, além de modo escrutínio, há outras vertentes do sistema eleitoral, não menos importantes, em termos de representatividade e mesmo de governabilidade. em termos de representatividade. Olhando apenas ou modos escrutínio, a questão é apontar-se a revisão da matéria e a emoção de sistema diverso. Portanto, diante dos sistemas bichos que caivam na Constituição, a menos que exista uma revisão constitucional, isto é, diante dos sistemas bichos compreendendo círculos nacional e não nacionais, sistemas desses, cuja diversidade, como sabemos, é enorme, haverá um que melhor cumpra o duplo objetivo da representatividade e da governabilidade? Ex-motivos, nobres e sérios, para cuidadosa dissecação e, sobretudo, para encontro e debate entre partidos, instituições da sociedade civil e povo. Sem tabus, nem edições, sem ilusões, mas também sem complexos. Equacionando fórmulas que, além de flexíveis, suscetíveis de acompanhar a mudança de artesinais do que temos, possam eventualmente garantir a estabilidade sem a qual governar será sólido tapando buracos conjuntura. E que nesse debate sejam apreciadas fórmulas simples, que incentivem a compreensão e a participação do maior número, não se limitem a deleitar os iniciados. E qualquer que seja a conclusão do debate, já na nova legislatura, optando por reforma do sistema eleitoral, incluindo ou excluindo o modo escrutivo, ou optando por não tocar no sistema eleitoral, que, sobretudo, neste debate se vence sempre em Portugal primeiro. Não é resolver os estrangulamentos sem entendimentos na área governativa de cada instante. Não é resolucionar as fragilidades da área oposicionista de cada momento. Não é apreciar as ambições, os ressentimentos, os desejos, as frustrações de pessoas ou grupos, que são legítimas, mas insuficientes para justificarem só por si o debate que tem outra magnitude. Em suma, embora aqui nos juntamos a pensar melhor para todos nós, que este seja um primeiro de muitos e fecundos passos nesta caminhada. Os portugueses, independentemente de créditos políticos ou escondas eleitorais, agradecem. O Presidente da República, que, como sabem, não tem intervenção alguma em matéria de revisão constitucional, mas tem, em matéria de legislação eleitoral, intervenção jurídica e política, a quanto da provocação, traduz esse reconhecimento dos portugueses pelo esforço, ora iniciável, que o mesmo é dizer, aqui está, para vos agradecer este e muitos outros debates em nome cultural. Obrigado.